Três Me chamo de sofrimento, falta amor Meu sofrimento, nunca tem medida Já sofrer tanto nessa vida Talvez boca conchetou Minha peito Mocá pode falhar Minha grande afeto Com chave o amor Abria o coração E tem escutado Essa minha oração Bem, como está com a peça No meu peito Mocá pode falhar Mocá pode falhar De agonião Não, a luta de Deus Dispareceu E bom Tudo minha fé É devoção Para me ver Nasais E a oração A fé Maria Que nos Grediu Mocá pode falhar 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 Sonho Mocá pode falhar Mocá pode falhar Minha grande afeto Vem estudar, veis minha oração Vem, ou esta cabeça, eu venho Vem, ouvi o livro de harmonia E não te amas, não te afeto E cada lado, te acolhendo Não, a parte de Deus, vim, se está na seu Um bom, tanto minha fé, minha devoção Também nas áreas Vem, ouvi o livro de harmonia Vem, ouvi o livro de harmonia Vem, ouvi o livro de harmonia